Militares do Grupo Tático Operacional, a GTO da Polícia Militar de Parauapebas, prenderam na noite do último sábado Denis dos Santos Alencar, o de Belém, e Emerson da Silva, o Capetinha. Eles estavam em posse de drogas, motocicleta roubada e celulares de procedência duvidosa. Segundo informações, a guarnição estava em rondas no bairro Liberdade 2, com o intuito de capturar os autores do assalto a uma loja de celulares na Rua 14, no bairro União, quando dois suspeitos foram vistos em uma motocicleta semelhante à usada no assalto. Eles foram abordados e, durante a consulta ao sistema, os policiais constataram que o veículo havia sido roubado no último dia 21, no bairro Rio Verde. Emerson da Silva portava crack, além de dois aparelhos celulares. Já com Denis dos Santos, nada de ilícito havia sido localizado. Eles foram apresentados na unidade policial para os procedimentos cabíveis. Emerson possui diversas passagens e é o principal suspeito de ter cometido o assalto à loja de celulares.